Fala moçada, beleza? Por aqui é Aureliano Evelyn, KM Projetos Artesanais. No vídeo de hoje eu mostro pra você uma reportagem que foi feita com a gente aqui através do SBT Alterosa e foi muito interessante. Eu vou deixar essa matéria pra você daqui a pouquinho depois da vinheta. O mini-trator foi criado por ele mesmo. Aureliano conta com satisfação sobre o primeiro projeto desenvolvido. Pouco mais de dois anos a gente começou com essa ideia de fazer um mini-veículo, um tratorzinho mini, pra atender um pequeno produtor numa pequena propriedade. A dificuldade na roça e a vontade de melhorar a vida das pessoas motivaram o inventor a criar o mini-veículo que possui ferramentas adicionais, como roçadeira e um arado. Tudo é feito de forma artesanal, com materiais reciclados, adquiridos em ferro velho ou retirado de sucatas. Para mover o mini-trator, ele utilizou um motor de motocicleta. Ele tem aqui um motor de moto, uma caixa do Chevette e uma caixa do Gol atrás que faz a reduzida e o diferencial do veículo. E freio a disco na traseira pra maior segurança. Atividades corriqueiras do produtor rural, como recolher lenha, transportar ração para o gado, capim, sal ou silagem. Os veículos possuem autonomia de um litro de gasolina em uma hora de trabalho. A ideia surgiu quando ele viu um vídeo na internet de tratores caseiros. Nenhum deles ensinava como fazer. Por isso, Aureliano decidiu inovar e criar o próprio método. Bolar alguma coisa que pudesse ajudar aquele que ainda está na dificuldade lá na sua propriedade. Um projeto, a gente ficou vendo no YouTube várias pessoas que mostravam os seus tratorzinhos. E a gente pegou uma ideia assim, se todo mundo faz, vamos fazer um e melhorar aquela ideia da pessoa. A gente fez, colocou lá e o passo a passo é domínio público. Se a pessoa quiser fazer, tem o passo a passo de cada solda que foi feita nesse carrinho. Eu sofri muito na roça, puxando, arando terra, candeando boi. O pessoal da roça entende muito bem o que eu estou falando. A gente sofreu muito carregando na mula, nas costas, lenha, madeira, morão para fazer uma cerca. Poderia, ele tem uma plantação, transporte para o calcário, para suas sementes, adubos, estercos. Então, assim, seria um mini trator para uma pequena propriedade para atender em uma gama bem grande de especificações da sua propriedade. A gente sofreu muito carregando em uma gama bem grande de especificações da sua propriedade.